Senhor irmão, cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém! Que bom estar aqui Eu falo que hoje assim, de algumas vezes que eu já estive aqui Pra falar o que o Senhor tem feito Hoje é o dia mais importante pra mim Porque a mensagem que o Senhor me deu é uma mensagem que confronta a mim mesma Então hoje eu vou estar falando aqui Aquilo que Deus já me confrontou em casa E eu tenho certeza que Ele vai continuar fazendo aqui Porque aqui já não sou eu, é Ele quem vai fazer Se Ele quiser mudar o que Ele já ministrou em mim, Ele vai mudar Se Ele quiser acrescentar algo, Ele vai acrescentar Amém? E eu espero que vocês recebam essa palavra Que vocês levam ela pra casa e que coloquem em prática Porque vai edificar a vida de cada um de vocês Quero convidar vocês a estarem na Bíblia em Lucas, no capítulo 18 Lucas, capítulo 18 Ainda estou ouvindo as folhas passando Glória a Deus Vamos ler Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava homem algum Havia também naquela mesma cidade Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo Julga a minha causa contra o meu adversário Ele porém algum tempo não a quis atender Mas depois disse consigo Bem que eu não temo a Deus nem respeito a homem algum Todavia, como esta viúva me importuna Julgarei a sua causa Para não suceder que por fim venha a molestar-me Então disse o Senhor Considerai no que diz este juiz equino Não fará Deus justiça aos seus escolhidos Que a ele clamam dia e noite Embora pareça demorado em defendê-lo Digo-vos que depressa lhes fará justiça Contudo, quando vier o filho do homem Achará porventura fé na terra? Esse texto ele está nos dizendo aqui com toda a clareza A constância na oração Orar sem cessar E foi tão interessante porque Eu já era para ter trago essa mensagem há duas semanas atrás E não teve como Só que a maneira com que Deus tem trabalhado nessa igreja Está me impactando tanto Porque não é mais os pastores que tomam conta Pode sentar, por favor Não é mais os pastores que tem tomado conta do culto É o Senhor Eles chegam aqui Se é para ter só louvor, vai ter só louvor Se é para ter pregação, vai ter pregação Se é para faltar o pregador, o pregador vai faltar Porque já aconteceu do pregador não vir E quem veio foi Jesus E ele vem todas as reuniões E eu nessas duas semanas Ia preparar uma mensagem O Senhor a primeira vez me deu essa Aí ok, não deu para eu pregar A irmã Ninfa veio e trouxe uma mensagem tremenda Sobre fé E para ter fé tem que ter oração Passou a próxima semana Ainda não tinha me recuperado bem O Senhor tinha me dado outra mensagem Eu peguei e falei Ok, está tranquilo Não preguei Jorge pregou Falou sobre sair do lugar que você está Para você sair, você precisa ter fé Mais uma semana me preparando O Senhor me deu uma terceira mensagem E eu Agora seria a minha vez Que é hoje Na dúvida Comecei Agora qual escolher Escolhi essa Chega sexta-feira O que que acontece? O pastor pregou a minha mensagem Simplesmente O pastor finalizou A escola de oração Falando da importância da oração Falei com o Jorge Na hora O pastor pregou a minha mensagem Sábado conversando um pouquinho com a pastora Falei Pastor, o pastor pregou a minha mensagem Só que até então em mim Eu estava tranquila Por quê? Eu tinha mais três de reserva Plano B Eu fiquei tranquila Domingo à noite Fui embora do culto Aquele culto abençoado Falei Senhor, o que que o Senhor quer que eu preparo para a igreja? Eu posso escolher dessa vez Mas o Senhor falou Você vai falar A primeira mensagem Sobre a oração Aí eu peguei e questionei Falei Jesus, mas o pastor pregou tudo Aí ele falou Ele não pregou quem você era Ele não pregou quem você se tornou E hoje o Senhor me trouxe aqui para me confrontar Para dizer quem era a Jaqueline Eu estou na igreja tem dez anos Quem está há mais tempo que eu Eu tenho certeza que escuta a mesma coisa Lê a Bíblia e ora Lê a Bíblia e ora Lê a Bíblia e ora E tem dez anos que eu ouço isso E tem quatro que eu obedeço Somente quatro Só que obedeço também Os outros anos Ia para retiro Voltava cheia de Deus Obedecia uma semana Orava, jejuava Lê a Bíblia Que tremendo Que coisa boa Esfriava Acabou tudo Vivia de evento em evento Os eventos me enchiam Eu ia para casa Me esvaziava Brigava com o marido Não orava Os filhos estressavam Não orava Ia trabalhar Não tinha tempo para orar Aí vinha o pastor E tacava uma pregação de nós Você tem que orar É pelo menos uma hora por dia Aí a bonita que ficava no banco O pastor acha que todo mundo Tem o mesmo tempo que ele E o Senhor me arrebentou Essa semana Vocês não tem noção Do que ele fez comigo Por isso que eu estou falando de mim Se a mensagem encaixar em vocês Glória a Deus Se não Eu estou falando de mim Porque eu sentada aí Muitas e muitas vezes O pastor não trabalha Ele tem tempo para orar o dia inteiro Eu não tenho Saio cedo para trabalhar Tem menino para cuidar Casa isso aquilo aquilo outro Desculpas Desculpas Aí para melhorar O Senhor me convidou A convidar o pastor Para me confrontar Na presença da igreja O Senhor me deu três perguntas Hiper elaboradas Para eu fazer para o pastor Diante da igreja Para me mostrar para vocês Para me mostrar para vocês Que nós arrumamos desculpas Para não orar Nós arrumamos Esquilzinhas E eu vou mandar para o pastor A primeira perguntinha É hoje É hoje É agora A primeira pergunta Pastor É o seguinte O Senhor Trabalhava fora Quando decidiu Ter uma vida de oração Yes Quem é que trabalha fora E reclama que não tem tempo para orar Porque trabalha fora Quantos anos o Senhor tinha Quando o Senhor tinha A sua vida de oração constante É Mas o Senhor tinha uma vida de oração Desde novo, né? Leitura bíblica desde sete Yes A vida inteira ele trabalhou fora E eu trabalhava fora E não pude orar Por que que eu não podia E ele podia Por que que eu não conseguia E ele conseguia Por que Há quatro anos Eu decidi Ok De tanto o pastor falar Eu vou ter uma vida de oração Vamos ver o que vai dar Sempre Com afronta Eu sou Eu era Porque eu acredito Que o Senhor está quebrando Nesse vaso a cada dia Mas eu era muito Tupetuda Vocês não tem noção O quanto eu Confrontava Cada mensagem aqui Eu não recebia De bom coração Aquilo que não me agradava Era verdade Mas batia o meu eu Eu não aceitava E decidi E decidi isso aí Então há quatro anos Falei ok E o interessante Você sabe o que? Que o pastor Ele sempre nos pediu Para orar E ler a Bíblia Mas eu nunca Vi Para vocês Novos convertidos Que estão participando Dessa igreja O pastor Chegar Para nós De imediato E nos pedir Uma hora de oração Ele te pede Constância O pastor E a pastora Geo Hoje Eu entendo Que eles são Nossos pais Espirituais Porque o pai Ele tem prazer De ensinar o filho A caminhar Ele não vai te dar Aquilo que você Não aguenta Só que o problema Que a gente fica Um ano Lendo 15 minutos Um capítulo da Bíblia Dois anos Três anos Quatro anos Cinco anos E isso Sem ser Todos os dias Quando a gente Quer Quando Nós precisamos Que a nossa Causa Seja julgada Aí nós vamos Para a presença De Deus Estava conversando Com o Jorge Ontem Falando Amor Como eu vejo Diferença Na minha vida De oração Gente Eu estou tão Impactada Eu estou tão Maravilhada Eu estou tão Surpresa Com tudo que Deus tem feito Que hoje Eu quero ficar Duas Três Quatro Cinco Eu falo Jesus Um dia Conversando Com a Natália Eu falei Jesus Aumenta Minhas horas Do dia Me dá Umas cinco Horas a mais Passa para Trinta horas Mas não tem jeito É 24 Para todos O que Que nós precisamos Decidir Se você Tomar A decisão De orar Foi o que Eu coloquei No meu coração A partir de hoje Então Eu estou Decidida Eu vou orar Quinze minutos Há quatro anos Atrás Orei Um ano Um ano Galera Quinze minutos Que vergonha Um ano E lia a Bíblia Li, 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 li Só que o que Que o senhor Foi me falar Ontem Que a leitura Te dá conhecimento Mas intimidade A oração Eu não tinha intimidade Com o pai O suficiente Para ele me revelar O que ele está revelando Hoje Então Tomei a decisão Foram três pontos Cruciais Para mim Para eu tomar A decisão E conseguir Ter uma vida Constante de oração E nesse entanto Tomei essa decisão Orei um ano Quinze minutos Segundo ano Passei para meia hora Uau Estava me achando A Maior oradora Do palácio Aqui E lendo a Bíblia Li a Bíblia Duas vezes no ano Às vezes A Bíblia Duas vezes Novo Testamento Um E falava Jesus Jesus E Jesus Fazia Ele não deixava De fazer O que ele faz Ele responde Os teus Aqueles que clamam Dia e noite O Senhor responde Só que respondia Pouquinho Só a aguinha No tornozelo E eu comecei A ter sede Por mais Aí para melhorar Veio a pandemia Né Parei de trabalhar Aí essa semana Eu preparando a mensagem O Senhor me diz Tem dois anos De pandemia Tem dois anos Que você não trabalha E você falava Que o pastor Tinha tempo Para orar Porque ele não Trabalhava E agora você Continue meia hora Fiquei um ano De pandemia E orando uma hora Um ano Em casa E era literalmente Em casa Criança em casa Não tinha que sair Para a rua Para nada Mas o que? O tempo de oração Não aumentou E eu dizia Que o pastor Orava Porque ele não Trabalhava Aí a segunda Pergunta Para o pastor Pastor Daniel Que horas O senhor dorme E que horas O senhor acorda E aí Pastor Daniel O senhor levanta Sete e meia Eu sei um pouquinho Da rotina Como a gente Conversa muito O senhor sai E leva as crianças Na escola Aí o que que acontece Com a gente Que não quer ter Compromisso Com oração O pastor volta Eu acho que é assim A vida dele Aí ele entra Para o quarto Deita E vai dormir Aí quando ele acorda A pastora prepara Aquele café Leva Yes Não é? Leva para ele No quarto Porque A vida do pastor É só Ora lá Pois é É assim Pastor Que as vezes As pessoas Acham que é As pessoas Não entendem Que vida de oração Precisa de decisão E precisa de compromisso Foi o segundo ponto Que Deus me deu Compromisso Com o senhor Assim como nós Temos compromisso Com os nossos afazeres Do dia a dia Assim como nós Temos compromisso De sair para trabalhar Assim como nós Temos compromisso De De ir levar a criança Na escola De ir fazer Todas as nossas Outras tarefas Do dia Só que a mesma 24 horas Que é para mim É a dele E ele conseguiu Ter compromisso De ter tempo De oração E eu queria Arrumar desculpas Inúmeras desculpas Para não aceitar Aquilo que ele Estava nos ensinando Para não aceitar A correção E como Eu me arrependo De não ter tomado Essa decisão Antes Como eu me arrependo Porque assim Como nós Que trabalhamos Cedo Acabamos de ouvir Da boca dele Ele levanta cedo Também Ele acabou De falar Que é um sonho Voltar a dormir E ganhar o cafezinho Então é porque Isso não acontece Irmãs Ele não pode Voltar E só dormir Aí ele vai Atender um Vai estudar Porque ele estuda Né E nós Eu não tenho tempo Para estudar não Jesus Cristo Comecei esse ano Estou numa prova Que só A vida dele Não é diferente Da nossa E porque que hoje Eu estou referindo A mensagem A ele E a mim Porque eu Colocava as minhas Desculpas Para não orar Nele Porque quem me cobrava A gente quer Colocar as desculpas Em quem nos cobra Quem nos deixa Tranquilinho A gente não está Nem aí Você não está Mexendo comigo Eu não vou mexer Com você Tem que ter Vida de oração Sem vida de oração Nós não Vamos Prosseguir E isso Precisa Decisão Se você não Decidir Tirar um tempo Para orar Você não vai orar Irmão Porque a casa Não vai ficar Limpa Você vai sair Os copos Vai estar sujos Você vai lavar Você vai entrar Vai voltar Vai estar de novo Eu estou há dois anos Em casa Eu estou trabalhando Muito mais Que quando eu trabalhava Fora Só que eu decidi Eu decidi Passar em cima Da sujeira Eu fecho Os meus olhos Deixo as crianças Na escola Fecho os meus olhos E subo lá para cima E ali eu fico E eu estou Tão maravilhada Por quê? Em fevereiro Eu fiz um propósito Com o Senhor De aumentar O dobro Do meu tempo De oração E eu falei Jesus Eu vou orar O mês de fevereiro Duas horas E vou ler a Bíblia Duas horas Então eu fiz o propósito Depois eu falei Agora eu endoidei mesmo Porque quatro horas É sem chance E eu estou estudando Segunda, quarta e sexta De nove da manhã Meio dia Deixo o menino Na escola Sete e quarenta Deixo a menina Na outra Nove Vou para a minha Volto meio dia Até duas e meia Eu tinha que ter orado E lido um pouco a Bíblia Voltava Os meninos ficavam Lia mais um pouco Parava Ia buscar a Milene Voltava Lia mais um pouco E com isso As vasilhas estavam na pia A cama estava sem forrar Meu marido tinha saído Para trabalhar E eu não podia deixar A desejar Terminava O que que era Muita correria Para ajeitar a casa Organizar a janta E ele chegar Mas aqui Eu vou falar Para você Agora eu estou Num dilema Porque eu não Quero parar Porque tudo O que Deus fez Nesse um mês Meu Deus Como eu cresci Como eu cresci Espiritualmente Hoje eu tenho Experiência com o Senhor Tão maravilhosa De eu estar orando Assim E o Senhor Está me pegando Pelas mãos E caminhando Comigo Em lugares Eu tenho experiência De estar orando Esses dias Eu orando Levantei Cheguei da janela Estava chovendo Muito E o Senhor Começou a ministrar O meu coração Olha tudo O que eu fiz Olha as árvores Ela balança Porque Olha o vento E com pouco Eu comecei a pensar Olha bem Tanta chuva E um dia antes Tinha tanta pássaro Ali na minha rua Eu falei Jesus Tu és tão lindo Que o Senhor Arrumou abrigo Para os pássaros Para essa chuva toda Gente Mas foi no mesmo instante Que eu conversei Isso com o Senhor Eu vi um pássaro Passando O Senhor Falou comigo Mas alguns Não querem o abrigo E aquele pássaro Passando Naquela chuva Forte Eu falei Jesus Tem misericórdia É verdade Tem pessoas Que não Usufruem Daquilo Que o Senhor Está nos dando Então São experiências Maravilhosas Que eu encontrei No Senhor São coisas Assim Que eu não tinha Antes Hoje eu paro Eu falo Meu Deus Como o Senhor É lindo Antes Para me trazer Uma mensagem Gente Eu precisava De um mês De tempo Para ter Uma mensagem O Senhor Me deu Quatro Eu pude Escolher Eu não sei Se as outras Eu vou pregar Um dia Mas o Senhor Já ministrou Elas em mim Eu já usufruí Daquilo que Ele deu Então O que eu Deixo Para vocês Nessa noite Cria Uma vida De oração Se as suas Desculpas Não era A vida Do pastor Que não tinha Trabalho Como eu falava Se é outra Coloca as desculpas Por terra Usa Da oportunidade Que o Senhor Está nos dando Nós ainda Podemos adorar A Ele Nós ainda Podemos carregar Nossa Bíblia Para onde queremos Nós ainda Podemos ler Nós ainda Podemos sair E orar Vamos aproveitar Essa oportunidade Porque Vai chegar Uma hora Que vai Acabar E Muito interessante Que cantando Esse último Hino aqui E te adorarei Quando chegar E no céu Te adorarei O Senhor começou A falar o meu coração Mas só vai me adorar No céu Quem me adora Na terra Porque quem não Me adora Na terra Não vai subir Para o céu E aí Nós vamos ficar Esperando Até quando Não tenho tempo Para orar Trabalho muito Saio cedo Perde uma hora Para de trabalho Você pega Trabalho sete Começa A pegar oito Deixa o veque Um pouquinho Cancela uma casa Porque Porque quem nos Supra é o Senhor Eu parei de trabalhar Lá em casa Não falta o alimento Só que enquanto Meu marido Está trabalhando Eu estou fazendo Aquilo Que eu já deveria Ter feito antes Há muitos anos Enquanto ele trabalha Eu busco O Senhor Enquanto ele trabalha Eu oro Enquanto ele trabalha Eu leio a palavra Enquanto ele trabalha Eu estou abençoando ele Estou abençoando as crianças Eu estou Eu estou depositando em mim Outra coisa Que só mudou A minha vida Depois que eu comecei A orar por mim O pastor Fala isso Fala isso Eu falo Jesus Eu tenho que ter paciência Porque tem pouco tempo Que eu entendi Mas as pessoas Podiam entender Isso rápido Para de orar 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 Busca por você Porque quando o Senhor Faz em você Tudo muda Tudo muda Jesus Como eu orava Para o Geógio mudar Como eu orava Para aqueles defeitos Que ele tinha Acabar Eu mais A Janaína Conversando um dia E ela falando A mesma coisa Eu parei Eu só falo Jesus Agora é contigo E o Senhor Está fazendo Cada coisa Se vocês morassem Se vocês morassem Lá comigo O Senhor Tem trabalhado Na minha casa Com uma liberdade Tão grande O Senhor Tem podido Mostrar Assim Sem eu estar Sem eu estar Sem eu estar naquela Enjuança O que eu falo Com as crianças Todo dia Ora e lê a Bíblia Ora e lê a Bíblia Estou fazendo o meu papel Só que eu Não estou mais Morrendo Orando por eles Guarda Jesus Na escola Não é que eu não oro Oro Mas hoje eu gasto Sinceramente Para vocês Uma hora e meia Comigo E meia Com as outras coisas E o Senhor Tem feito Então eu tomei a decisão De orar O compromisso De orar E o meu terceiro ponto Foi A minha Perguntinha Para o pastor Foi O meu terceiro ponto Renúncia Para eu conquistar Esse tempo De oração Eu tive que Renunciar Eu tenho Certeza Que o pastor Já abri mão De muitas Coisas Por causa Do tempo De oração Dele E as vezes Eu não queria Renunciar A nada As vezes Eu não queria Abrir mão Daquilo ali Eu não Aguentava Olhar A casa Bagunçada Ai meu Deus Ai aquela casa Me consumia Brigava com todo mundo Por causa da casa Vá uma casa Ai já vinha dos lugares Já vou passar no mercado Já vou fazer não sei o que Gente Hoje eu to deixando Tudo pra trás O mês de fevereiro Foi o mês inteiro Sem arrumar a casa Porque não dava tempo não Domingo Quando a irmã Deusinete Deu testemunha aqui Que falou Que acordou Tão animada Que arrumou a casa Hoje brincou Falou comigo Assim Se onde Podia te visitar Eu falei Não sabendo Você Que agora Eu to começando A orar É por um Objetivo a mais Ai Então eu aprendi Renunciar E sem renúncia Não vai ter jeito De vocês tirarem Uma hora de oração É isso ai que eu to orando Irmã Vou receber Então o que Então o que As vezes você precisa Renunciar A coisas pequenas Para os jovens Que estão aqui Para os adultos Todos nós temos Que ter renúncia Renuncia A televisão Renuncia O videogame Renuncia O ipad Os meus pequenos Que amam Renuncia Os filmes As séries Né Porque assim Eu não tenho Ok Entendo Renuncia Uma hora Do seu sono Não tem tempo Para a hora De noite Eu não consigo Porque já estou Muito cansada As crianças Dormem tarde Para mim não funciona Não flui Então tem que ser De manhã Então o que Que eu vou ter que fazer Levantar mais cedo Renuncia Dorme mais tarde Um pouquinho Você que não consegue Acordar cedo Não tem tempo De fazer uma hora Direto Faz picado Mas faz Mas faz Meu Deus Porque não tem Nada melhor E nós não precisamos De nada A mais A não ser Uma vida de oração Nada A mais Para termos Uma vida De oração Com Frequência Nós temos Mestres Aqui Que nos ensina Eu mais hoje Tenho conversado Muita coisa Que edifica Eu falo Que eu estou Tão maravilhada Porque De dois anos Para cá Eu percebo Assim Que eu já Não sento Mais Em rodas Que não Está falando Dos feitos Do senhor A gente A gente foi Em um aniversário Semana passada Foi tão lindo Que você Senta na mesa E eu observando Aquelas mulheres Assim A gente Estava Inúmeras mulheres Sentadas Em uma mesa Não saia Uma palavra Que não fosse O que Jesus Está fazendo E a gente E a gente Só está Podendo Falar Disso E não Falar Do que Falávamos Antes Que era Da vida Dos outros Porque Nós estamos Tendo Uma vida De oração Para quem Chegou Agora Entra No gancho Pega A sua Bibliazinha Aqui Vai Para o seu Tempinho De oração Porque Quando a gente Reunir Grandes Coisas Vai Acontecer E eu Quero Finalizar Agora Dizendo Para vocês O seguinte Que nós Temos Material O suficiente Para orar Nós Às vezes Não sabemos Orar Quando eu Cheguei na igreja Eu não sabia Orar Aí eu lembro Que quando eu Vinha dos Retiros O pastor Dava muito Para a gente Umas folhas Com textos Bíblicos Com maneiras De orar Aí eu voltava Feverosa Eu pegava Aquela folha E eu lia Aquela folha Aquela folha Era uma oração Não precisava Eu falar Mais nada E agora Nós terminamos A escola De Libertação O pastor Nos deu Outra folha Nós Antigos Da Betesda Já temos Uma folha Com aquilo ali Você Novato Que não tem E os antigos Que não Põem em prática Usa a folha Monta Monta O seu Esquédio De oração Assim como Nós As donas De esquédio Monta O seu Esquédio De casa Ali dentro Encaixa Uma hora De oração A sua Meia hora De oração Mas faz Com constância Para De arrumar Desculpa Porque Quando Nós Chegarmos No céu Não vai ter Desculpa Na hora Que nós Falarmos Assim Éramos Membro Da Betesda Passa Para esse lado De cá Com o julgamento Para vocês Vai ser pior Porque o tanto Que nós Recebemos O tanto Que nós Temos E não Colocamos Em prática Nós vamos Ser cobrados Galera A Bíblia Fala que Quanto mais É dado Mais Nos é Cobrado E a palavra De Deus Nos fala Busque em primeiro Lugar o reino De Deus Que as outras Coisas vão Ser acrescentadas E a palavra De Deus Nos diz Também Bate Na porta Que vai abrir Eu estou com Uma satisfação Imensa em mim Porque eu tenho Batido E tenho visto Abrir Eu tenho pedido E tenho ouvido Resposta Eu tenho orado De manhã E eu saio Para fazer Minhas coisas Dentro de casa Os meus trabalhos E o Senhor Começa a conversar Comigo Começa a me falar De alguém E eu vou E ainda falo Jesus Eu não posso Falar isso Com a pessoa Eu quero uma Confirmação Eu vou dormir Jesus me dá Um sonho Confirmando aquilo O Senhor Está com pressa De ter pessoas Disposta A pagar um preço De oração Para Ele Estar revelando Aquilo que está Oculto A nossa escola De oração A nossa escola De libertação Não vai Surtir efeito Se nós Não orarmos Se eu Aqui Não entrar Para o meu Quarto E buscar Iniquidade Dos meus Antepassados Eu sinto Muito Mas vai passar Tudo para os meus Meninos Por que? A minha família Está dormindo O Senhor Acordou Eu Então eu Preciso Lutar Eu preciso Lutar Eu não posso Parar Eu tenho Clamado ao Senhor Dia e noite Senhor Firmo Os meus pés Eu não tenho Mais perdido Tempo Eu não tenho Hoje eu posso Falar isso Com uma alegria No meu coração Eu não Virei santa Mas eu erro Eu volto Na hora Vem a ofensa Eu corro Para o quarto Eu falo Jesus O teu sangue Limpa Jesus O teu sangue Limpa Arranca de mim Isso aí Não deixa Isso criar raiz Porque antes Criava raiz Virava árvore Dava fruto Alimentava outras pessoas Quantas e quantas Vezes Isso aqui Eu vou falar Para nós mulheres Porque o Senhor Me pegou Nisso aí Eu vinha Para cá Pegava as coisas Do jeito que eu queria Voltava para cá Para casa revoltada E jogava em cima Do meu marido Mas você viu Pastor manda orar uma hora Ele fala assim Porque ele não trabalha Quantas e quantas vezes Eu Fui a culpada De ele cair No mesmo buraco Que eu estava Então nós mulheres Temos que ter Muita sabedoria No que falamos Muita Por que Conversei com ele Ontem também Porque ontem O Senhor Me destruiu Nessa mensagem Porque foi Muitas vezes Que eu Impedi Ele de crescer Porque eu chegava E falava demais E você sabe O que que acontece Nós mulheres Nós temos Retiro de mulheres Nós visitamos Outra igreja Nós fazemos Mais não sei o que Nós fazemos Cafezinho Fazemos aniversário Só pra mulher E ali tudo A gente ganha Uma palavrinha Edifica Levanta E tá o homem lá embaixo E quem tacou O homem lá embaixo Foi nós Com a nossa boca grande Falando que não deve Então hoje Se você se ofender Você tá magoada Tá chateada Ó Fica caladinha Vai pro quarto Não vai compartilhar Com o seu marido Aquilo que ele não tá pronto Pra ouvir Porque senão Você vai derrubar Ele de novo Então é É muita sabedoria Nós mulheres Precisamos ser sábias Nós mães Precisamos ser sábias Eu fico olhando Ô pastor Daniel Às vezes assim As pessoas chegando É muito 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 Raro Você ver um pai Entrar por essa porta Com os filhos Se a mãe ficou pra trás O filho ficou Agora quando o pai fica Você vê a mãe Com os bichinhos Tudo aqui dentro Então mãe Firma os seus pés Tenha compromisso Com os eventos da igreja Eu lembro Uns anos atrás Nós mulheres Reunia A igreja tinha que fazer Mais coisa Tinha que ter mais evento A igreja é nossa A gente tinha que aproveitar mais Mas cadê o povo Quando tem os eventos Cadê o povo fiel No culto Cadê o povo fiel Nas orações Não tem compromisso Infelizmente Falta de compromisso Porque é renunciar O seu comodismo Do dia da semana Tá cansado Trabalhou Eu sei Eu entendo Mas É o dia do Senhor E o que o Senhor Tem falado Comigo Pode se colocar de pé Que eu já vou finalizar É que nós estamos Muito perto De um grande Avivamento Nós estamos Muito perto Eu teve uma terça-feira Dessa Que eu fui embora Pra casa E o Senhor Me tomou no carro Assim que saí da igreja E eu comecei a chorar A chorar E lembro que a Milene Olhou Falei Ué, mas você está chorando Falei, tô E eu comecei a chorar E eu fui chorando Eu fui chorando Eu fui chorando E quando o Senhor Ia ministrando ao meu coração O Senhor estava tratando comigo Por quê? Ele tinha me mandado Falar algo aqui Eu não tive coragem E indo embora O Senhor falou Pra que você está pedindo Se quando eu dou Você não faz Aquilo entristeceu muito O meu coração E eu pedi perdão ao Senhor E cheguei em casa Eu fui fazer um lanche E comecei a chorar Afastei o lanche E o Jorge subiu Mas os meninos Eu fui pra sala E comecei a orar E pedi perdão ao Senhor E o que o Senhor Estava falando comigo Naquele dia É que Ele estava Preparando a igreja Pro avivamento O Senhor Está nos preparando Só que como A Débora Teve a visão Não fica morto Fingindo que está vivo Pelo amor de Deus Como a irmã Ninfa Disse Aqui domingo Meus irmãos Tem muita gente fora Nós precisamos Estar atentos Nós precisamos Estar atentos Quero convidar a igreja A estar vindo pra frente Gostaria que todos viessem Quem tem vida De um minuto de oração Quem tem cinco Quem tem de dez Quem tem de uma Quem não tem nenhuma Sabe por quê? Porque hoje Vai ser diferente Também Porque o Senhor Ele me disse Hoje Você deu o seu testemunho Da sua vida de oração Mas hoje Você também Também precisa pedir perdão Você precisa pedir perdão Por tantas palavras De julgamento Que você fez Porque na minha cabeça Pastor A sua vida era fácil Muito fácil E eu só entendo Hoje Depois que eu conquistei A minha vida de oração Que tudo O que o Senhor faz É pra nos levar Pra perto do Senhor O Senhor Pastor Daniel É um homem Que preza Pelas suas ovelhas Nós não vamos Poder Falar Que o Senhor Foi culpado Porque o Senhor Nos ensinou Que é correto Orar E ler a Bíblia Nós não fazemos Porque não queremos Porque não queremos Abrir mão Então meu Diante da igreja Eu te peço Perdão Por toda vez Que eu fiz esse julgamento De que a sua vida Era tranquila E a minha Era agitada A minha só era agitada Porque eu queria Que fosse Eu não queria Abrir mão De algumas coisinhas Pra ter o meu tempo De oração Eu não queria Pagar o preço Que o Senhor paga Só que hoje Eu entendo Eu preciso Largar algumas coisas Pra eu ter esse tempo E eu tenho feito Eu tenho colhido Frutos Eu tenho sido Abençoada O Senhor tem Cuidado de mim O Senhor tem Cuidado da minha vida E eu honro Muito hoje O Senhor Pela sua Paciência Comigo Pelo seu carinho O seu amor Eu sei Que essa igreja Tá sempre Nas orações Deles Eles oram Por eles Ora Mas eu tenho Certeza Que eles Cuida de nós Eles Vai atrás A ovelha Se afasta O pastor Vai atrás Só que muitas Vezes nós Não queremos Reconhecer a voz Do pastor Nós sabemos Porque a ovelha Conhece a voz Do pastor Mas nós Não queremos Então hoje Vai ser diferente Também Porque eu Não vou estar Aqui Eu quero estar Ali E eu quero Receber A bênção Que o Senhor Vai ministrar Sobre nós Porque Eu estou Tendo frutos Daquela pregação Da cobertura Espiritual Tem um mês Praticamente Que o Senhor Fez uma oração Com as suas mãos Sobre a minha cabeça E tudo o que o Senhor Ministrou Eu estou vivendo Eu estou vivendo Algo Diferente Está vindo Do céu Está vindo Direto Do céu Eu estou Impactada Eu já comentei Com a pastora Mas eu não Falei com o Senhor Eu preciso Aprender Ter mais Diálogo Com o Senhor Também Porque foi o Senhor Que me abençoou Está acontecendo Por causa Da bênção De pai Que eu decidi Aquele dia Eu falei Eu não vou Embora daqui Sem a bênção Do meu pai E eu esperei Eu fui uma das últimas E ele abençoou As palavras Que ele disse É que a minha vida Ia ser diferente Você não vai mais Sofrer Você não vai mais Ter acusação E ele ia dizendo Eu te abençoo Eu te abençoo Eu te abençoo Eu te abençoo E eu estou sendo Abençoada Só que hoje Eu desço Para junto Dos meus irmãos E eu quero Receber A bênção Que o Senhor Vai dar para nós Hoje Porque eu sei Que o Senhor Vai dar mais Uma pitadinha Para a gente Ter mais força Para ter um compromisso De oração Antes de você descer Vem cá Antes de você descer Eu queria só Ajudar os irmãos A entenderem Que você não largou Sua casa Na verdade Não Jorge não está Passando fome Está não Ah come on Jorge Está fazendo Está fazendo dieta Está fazendo até dieta Nunca fez dieta Gente Olha que tremendo Meu marido Está emagrecendo Estou fazendo comida Health Meu Deus É muito milagre O que eu quero dizer É que Apesar de você Ter se afastado Um pouco da casa Para orar Com certeza Sua casa está bem Sua casa está limpa Está organizada Seus filhos Não estão passando fome Isso é Você está conseguindo Fazer O que fazia antes Mesmo orando É verdade Não é? É Jorge confirma? Interessante Porque como eu disse Que eu falei com a Natália Que eu queria Umas cinco horas a mais Mas realmente Parece que a sua hora Aumenta O seu dia flui É incrível Eu assim Eu não tenho Muita palavra Para expressar O que Deus tem feito Eu não tenho Eu vou orar Jesus está lá Esses dias A gente foi para o quarto A menina Está sendo assim Muito sobrenatural A gente lá no quarto Eu comecei a chorar Eu falei com ele Jesus está chegando aqui Aí ele olhou para mim Como assim? Eu falei Fica quietinho Que ele está chegando Eu senti a presença do Senhor Chegando ali no meu quarto Então assim Está Está demais Já que não desce ainda não Porque Eu estou tão surpreso Quanto a igreja Com essa mensagem Eu estou muito feliz De ver aqui uma filha Que tem pego O espírito Como o esposo dela também Que ele também está tendo Uma vida de oração E não só ele Vários irmãos aqui estão Eu estou muito feliz Com isso Porque Essa é uma experiência Que ela pediu Para você tentar Quando você Tem uma vida de oração Você vai ver Tanta coisa diferente E você vai conseguir Fazer o que estava Fazendo antes Mas você vai Ter uma alegria Que você não tinha antes Então assim Ela não está hoje Desesperada com a casa A casa era uma distração Mas a casa está lá Continua fazendo a comida Continua cuidando Está tudo organizado Se você for na casa dela Não está bagunçado Porque alguém pode estar Com a ideia Que a irmã largou a casa Não Ela não largou não A casa dela está organizada Mas agora Ela está tendo uma coisa Que ela não tinha antes Então tem alguma distração Ou desculpa O trabalho Ou a casa Ou os filhos Ou isso ou aquilo Ou o cansaço Que a gente está colocando Para não ter a vida de oração Eu quero declarar a você O perdão Que você pediu Nessa noite Nesse altar Não é E Passamos o sangue de Jesus Em toda acusação E eu quero abençoar A sua vida de oração E de todos os irmãos Que estão nesse altar Então Eu só queria dizer algo também Eu Eu também tenho minhas prioridades E a casa já foi muito Minha prioridade E meu esposo está aqui de prova Quantas vezes E as vezes os filhos da gente Principalmente no inverno Não saem muito para fora E era um estresse Porque eles ficam dentro de casa E se arrumam Ele desarrumam Se arrumam e desarrumam E aquilo não acaba Então assim E Foi uma palavra Que o meu esposo Falou para mim Que aquilo foi Deus Que falou Porque Hoje Os pais dele Vivem sós Os filhos são casados E a Minha sogra E meu sogro Sonham Com o dia Que os filhos vão visitar Porque a casa continua Toda E tocada Não tem o que fazer Porque está tudo no lugar Então assim As vezes a gente reclama Pelas coisas Mas a gente não entende o tempo E a partir daquele momento Eu falei assim Senhor Vou viver cada fase Se é a fase deles deixar Fazer as coisas Tirar as coisas do sofá Eu não vou mais me estressar com isso Eu comecei a colocar Prioridades na minha vida Eu tenho que Eu tenho uma família Eu tenho filhos Que precisam comer Eles gostam de comer A minha comida Todo dia É É de segunda a segunda Igual ontem foi aniversário Do meu filho Eu falei Vamos no restaurante Ele Não, não Eu quero a sua comida Então assim E eu faço com muito prazer Mas quantas vezes Se tiver que Eu prefiro acordar mais cedo Perder uma noite Uma hora de sono Do que deixar De buscar o Senhor Sabe por quê? Porque quando você entende isso Tudo na sua vida flui Aquilo que você luta hoje Que você não vê acontecer Quando Por isso que ela Ela está falando É a nossa mensagem A gente queria tanto Que você entendesse Que se você orar A sua vida vai ficar melhor A sua vida vai ficar mais fácil Aquilo que você está lutando hoje Você vai entender Que Deus Ele vai entrar na sua causa Ele vai ser o juiz Que vai Matar o martelo A seu favor E a gente fica lutando Com as nossas próprias forças E a gente não vê resultado Porque a gente não Aprendeu a confiar E depender do Senhor Então assim Eu queria dizer mais uma vez Ore Busque o Senhor Por enquanto Você pode achar O Senhor O Senhor diz Que Ele está perto Para ouvir Ele está perto Para ouvir Toda vez Que você clamar Eu queria dizer Mário Mário E cadê a sua esposa? Está aí Eu queria que vocês Se preparassem Para algo que Deus vai fazer Eu via Eu via como se fosse Uma chuva Sabe quando chove E um boeiro Ele se começa A transbordar? Eu via Que era como se fosse Água muito suja Saindo para fora E começava E começava a sair Muita água suja Para fora E vocês se assustavam Com o nível De sujeira Que estava saindo Mas depois Eu estava observando Que começou a brotar Uma água tão limpa Tão limpa Tão limpa E começou a limpar tudo Não temas Por causa Daquilo que Deus está fazendo Não se assuste Porque Deus está trazendo Para fora Porque chegou a hora Da limpeza Aquilo que Deus falou Na vida de vocês Vai cumprir A bênção na família Vai se cumprir Você vai se alegrar Muito irmã Você vai se alegrar Muito minha irmã Você vai ter Muita alegria Da parte do Senhor Busque o Senhor Ore Enquanto Ele está Trazendo para fora Porque é necessário Trazer Porque a água A água limpa Ela vai botar para fora Tudo que precisa Mas vai haver uma cura Tão tremenda Na sua família E você vai agradecer Muito ao Senhor Tá bom? Deus abençoe Eu não tenho palavras Para expressar Minha alegria De ver Mais uma vez Uma filha Que assumiu Tão fortemente Essa vida Da oração Que a gente tem Empregado aqui E eu quero abençoar Os irmãos Porque alguns irmãos Estão dizendo Senhor me dá isso também Me dá a graça Que o Senhor deu a Jaque Me dá a coragem Me dá o compromisso Que o Senhor deu para ela E agora eu te abençoo Nesse altar Senhor Obrigado Porque Tu tens Falado de oração Nessa igreja Começar na vida Do pastor Da pastora E agora E agora Senhor Os Teus filhos Sobre o Teu povo Uma vida de oração Um compromisso Um compromisso Como ela fez um plano No mês de fevereiro Senhor abençoa Para a Tua justiça Não só nessa casa Por que os irmãos Vão ser irmãos vão ser irmãos Vão ser irmãos de oração Porque nós não somos de evento De ficar trazendo pregador Você não vê cantor de fora aqui Você não vê Você não vê Você só vê pregador aqui Quando Deus realmente traz E são pessoas que estão na linha da igreja Então assim O trabalho é você fazer em casa Nós te damos armas para você fazer em casa Igual a irmã Milene Passou um áudio para nós Essa semana falando É vocês Não pescam o peixe para a gente Vocês dão um anzol para a gente E ensinam a gente a pescar Porque a gente quer treinar você A ser independente Não é dependente de nós Dependente só do Senhor Mas você é independente Olha só a independência que a irmã está Imagina Independência espiritual Você tomar as rédeas da sua vida Vencer seus inimigos E ter vitória Eu te abençoo nessa noite Com essa benção Em nome de Eu quero declarar Que a graça do Senhor Oh Pai, obrigado O amor do Pai Que é a razão de todas as coisas E essa preciosa alegria A comunhão do Espírito Que nos leva para a oração Declaro o teu povo Vai com o teu povo nessa noite E muito obrigado Senhor Pelo que o Senhor fez hoje Nós te damos graça Uma salvação e palmas para o Senhor